Equipamento aqui do Josué Silveira de Almeida, lá de Guapé, Minas Gerais. Não pode tirar o original. Vamos ver como temos a escala em SSB. Alô, 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 alô teste, alô teste, alô, 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 alô teste, alô teste, alô teste, alô teste, bom demais, 59 watts, vamos ver a amplitude modulada, alô, 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 alô de 28 watts, com a potência fechada e abrindo a potência, alô, alô, picos de 49 watts. Alô, potência, alô. Vamos ver aqui no modo SSB, alô, 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 perfeição, alô, alô, olá. Alô, 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 beleza. Amplitude modulada com a potência fechada. Alô, 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 olá. Olá. Vamos abrir a potência aqui. Alô, alô, alô. Alô, alô, teste. Passar aqui para SSB. Alô, 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 perfeição. É isso aí, meu chapa. Seu rádio está pronto. Espero que você fique muito satisfeito, faça muitos contatos, muitos amigos, muitos DX, que estraga muitas alegrias, tá bom? Um grande abraço. Se você curte nossos vídeos, se você gosta do nosso trabalho, dá um likezinho aqui no YouTube. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Rapaz. Tchau.